O que todos esperavam. O que todos queriam. O mais esperado de todos os tempos. Então, a espera acabou. Mas o Miguel nunca acaba. Só essa paralisação aí, né? Mas só isso pra me parar mesmo. Porque, ó, eu tava voando. Miguel e a série. Em breve, de volta no canal. Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu carro. Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que podem chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror.